Fala pessoal Edney Pinheiro aqui seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube certo como vocês podem ver eu tô aqui com o meu meta trader aberto da com uma das corretoras que utilizo que a IC markets e hoje eu quero falar com vocês sobre os melhores ativos para fazer day trade quando o assunto é Forex tá bom e olha só eu sei que muita gente pode vir me perguntar nos comentários se eu faço de trade de fato a questão é a seguinte hoje realmente quando entro numa operação eu tenho um alvo e tem um stop óbvio e para atingir esse alvo de fato muitas das vezes a minha operação deixa de ser um day trade passa a ser um swing trade muitas vezes com operações abertas três quatro dias né Claro que eu coloco no zero a zero ou fecha uma parcial antes certo mas a questão é esses ativos eles são conhecidos de fato talvez você até já o pé e a maior parte deles alguns sim alguns não e alguns são muito mais apropriados por exemplo para scalp que são ativos muito mais voláteis entende como por exemplo aqui chá o sd entendeu que é um ativo muito mais volátil você pode utilizar para scalp mas eu também utilizo ele para fazer de fato a de trade como vocês podem ver aqui ó eu até tenho algumas análises do ouro nesse momento eu tive uma entrada possível aqui em 61 de Fibonacci não é possivelmente uma reversão aqui nessa região de preço tivemos e de fato quando o perro esse tipo de análise tipo de operação o meu algo em menos 27 por exemplo nesse momento você pode ver que eu não peguei essa entrada não vou dizer que peguei porque se quinta hoje que dia hoje é um sábado eu tô gravando esse vídeo no sábado 6 de fevereiro 2021 no sábado certo então quando eu gravei esse vídeo na quinta e na sexta-feira eu não operei eu simplesmente nem abri o gráfico eu fiquei com muita preguiça e eu fico com muita preguiça e simplesmente nem o gráfico eu cheguei a abrir entendeu é mas se eu tivesse pego por exemplo essa entrada ela ainda teria aberta porque porque o meu alvo é em 27 sempre então sempre que eu quero sei lá se eu pego uma entrada aqui o meu alvo é sempre menos 27 então enquanto a operação não atingir se o meu alvo poderia colocar ela por exemplo nos era zero mas eu eu não colocaria ela né no stop não deixaria o preço dela o stop ainda ativo poderia colocar no 0 a 0 sair no 0 a 0 inclusive como você vem essa retração aqui no preço poderia sair no 0 a 0 mas de fato enquanto a operação não toca no meu alvo eu não fecho ela eu posso até fechar uma parcial mas eu não fecho ela em si então de vez em quando vocês podem ver que eu vou com um scalp e fecha um swing e vou para um swing fechando e treino por quê porque atingiu meu alvo você atingiu meu alvo simplesmente fecho a operação eu não tenho como objetivo dos alvos por exemplo sem ponte a 100 pontos vou fechar não não é dessa forma que eu pego entendeu então muitas das vezes eu posso começar com uma operação de swing né e acaba sendo nem treino começar como um scalp e acabou como swing 3 entende então de vez em quando o tipo de operação vai variando não por mim mas pelo fato do o meu alvo tem um lugar muito específico e é o seguinte quando eu falo com vocês sobre os melhores ativos né Claro que eu não pode faltar né tem aqui o sd vou colocar no todos no gráfico diário que é para o pessoal ver mais ou menos né tem aqui uma fibonacci traçada vou remover tudo inclusive vou eu vou remover aqui show remove tudo esse é o gráfico do euro sd gráfico diário euro sd euro sd né eu não parirado com dólar é um dos melhores ativos para operar de fato entendeu um dos melhores é um ativo é muito forte tem muita gente que opera esse ativo muito roubou também operativo e de vez em quando você tem uma oportunidade umas oportunidades boa de fato entende se tem oportunidade boa para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro operando euro sd muito boas inclusive principalmente para quem utiliza fibonacci entendeu para quem utiliza fibonacci é muito muito bom euro gbp aqui olha só temos euro gbp euro em em paridade com a libra né com pau o a libra estrelina o dinheiro da inglaterra né e de fato é esse par também é um par muito poderoso porque nós sabemos que nesse momento não é não é tão não tão recente mas de fato a inglaterra ela saiu da União Europeia o que causa uma como que eu posso dizer uma uma desproporcionalidade entre essas duas moedas entendeu já a libra é o dinheiro mais valioso do mundo sem falha é o dinheiro que de fato hoje é o dinheiro mais valorizado no mundo de fato ainda ter um mercado um mercado enorme mercado gigante é um país como uma política forte um país forte uma potência mundial inclusive o potência europeia no caso né que já não é na já não faz parte do bloco econômico europeu e mesmo quando ingressou no bloco econômico europeu não libertou a sua moeda que fato era libra então esse é um passo também muito interessante toque no gráfico diário eu recebi p e vamos agora passar para GBP o sd né a libra em paridade com o dólar que também faz muito sentido porque nós temos a libra que é uma moeda forte e o dólar que é uma moeda forte principalmente por causa do petróleo então né a gente fala de petrodólares porque porque o dólar é a cripto é a moeda no caso as áreas e criptomoeda é a moeda utilizada para de fato negociar barilho de petróleo você nunca ouviar um barilho de petróleo petróleo tá vinte euros seus barilho de petróleo para 60 dólares entendeu então é uma criptomoeda é uma cara é uma moeda forte principalmente pelo causa do petróleo em si então petróleo basicamente a moeda que sustenta o dólar se você ouviu um dia que algum país parou de nego o que o mundo parou de negociar petróleo em dólares o dólar vai cair cara feia mente entendeu nós temos aqui também GBP JPY né o o GBP a língua em paridade com de fato o iene japonês né Japão uma grande potência da Ásia e de fato também é um par muito interessante para quem quer operar GBP ao dia também Libra em paridade com a Austrália né a história também que é uma boa potência um é um país forte economicamente e de em paridade também faz sentido operar esse para inclusive você só tem que nação GBP ou SD GBP JPY com GBP ao dia são pares que respeitam muito as minhas análises principalmente eles respeitam demais assim então eu quero muito também esses pares o STEC né esse aqui é um índice o índice de empresas tecnológicas entende inclusive eu quero mostrar aqui para vocês ou se vocês querem adicionar índices eu só vi em exibir ativos e você tem aqui vários índices tá vendo aqui ó a Austrália Austrália 200 né início da Austrália do Canadá da China Hong Kong também nós temos aqui Germany 30 esse índice aqui pessoal eu inclusive tô fazendo alguns testes nele e possivelmente eu vou começar a operar ele em breve é o dax né o dax é o índice da Alemanha no caso e nós temos vários outros índices aqui inclusive vou até adicionar que o German 30 que o dax né para vocês de fato também colocarem ele na nossa lista porque eu acho que é um início interessante interessante demais para deixar de lado né então nós temos o dax que eu acabei de adicionar aqui se vocês terem noção Olha só vou colocar aqui meu novo template também e para mudar tudo Olha só o dax também algo muito interessante um índice bastante interessante para ser operado porque a Alemanha de fato é uma potência da Europa né Alemanha sustenta a roupa basicamente Alemanha França são países que de fato sustenta a roupa desde que houve a saída da Inglaterra da Inglaterra de fato desse bloco econômico nós temos aqui o S30 também que não deve ser novidade para ninguém o S30 também é um grande índice é um índice muito forte eu quero muito S30 tem gostado muito de operar principalmente nessa última semana que passou eu postei várias operações do S30 lá no meu canal do lá no meu Instagram e se você ainda não segue lá é só clicar aqui no site seguir tá bom vou deixar o link aqui embaixo e por último eu tenho aqui chá o sg né que também é um índice é o o ouro em paridade com o dólar né é um ativo muito mais volátil de fato quando eu abro uma operação por exemplo no chá geralmente são operações de ou que acabam sendo o Scalp né que de fato também eu me entrei de uma operação que eu abri e fechei no mesmo dia né para ser sincero o Scalp é um de treino eu abri e fechei no mesmo dia então é um de treino e é um par muito volátil que de fato se você souber que ver a estratégia certa dá para ganhar muita grana aqui e se tiver a estratégia errada dá para perder muita grana aqui também muito rapidamente certo bom pessoal esse foi vídeo de hoje para que vocês tenham gostado melhores ativos para operar no day trade certo e vejo você no nosso próximo vídeo aí deixei um vários pares para operar de treino para fora que se deixa o seu like no vídeo se inscreve no canal aí para dar uma força e nem primeiro pessoal até o próximo vídeo fui